A comunhão não existirá mais, mas eu vou nesta manhã trazer para você uma mensagem que está nas escrituras na Palavra de Deus Uma mensagem de alerta que já é pregada por muitas pessoas, mas infelizmente muitos ainda estão pregando sobre curas, sobre uma coisa e outra Sabemos que existe curas, sabemos que existe, aleluia, palavra de consolo E hoje o que mais tem é palavra de consolo, mas as pessoas não falam a realidade daquilo que irá acontecer nos últimos dias Então se eu quero ler apenas um versículo e vou mergulhar dentro desta palavra Em Mateus 24, 14 em diante, eu queria que você meditasse, eu queria que você ficasse atento para o que Deus vai falar com você nesta manhã Aleluia, escute, diz a palavra de Deus Mateus 24, capítulo, aleluia, com glória 14 E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim Então virá o fim Meus queridos, amados irmãos, internautas, vocês que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais Que estão nos acompanhando agora pelo Facebook E também quem sabe agora você está pelo Instagram Aleluia Eu quero dizer algo para você nesta manhã Louvado seja o nome do Todo-Poderoso Louvado seja o nome do Eterno Aqui em Mateus 24, nós vamos ver aqui o contexto Sinais da destruição, aleluia de Jerusalém e o fim do mundo Vou fechar aqui a Bíblia Pronto, aleluia Este texto eu já preguei várias vezes E continuo pregando porque é um texto que deveria ser pregado, aleluia Não só, aleluia, por um e por dois, mas por muitos É um texto que está precisando ser pregado urgentemente E eu quero aqui dizer para você, aleluia Que a maior profecia, ela ainda continua sendo a palavra de Deus Existem vários profetas, aleluia O mundo está cheio de profeta Mas não profeta, aleluia, que é de Deus Não profeta que está na direção de Deus Porque o profeta que está na direção de Deus Ele se preocupa em falar, aleluia O que vai acontecer O que vai suceder a esse mundo Aleluia A verdadeira promessia ainda continua sendo a palavra de Deus Não é a palavra do homem Mas sim a palavra de Deus Louvado seja o nome do Senhor E quando eu abro a minha Bíblia Em Mateus 24, aleluia Verso 1º em diante Eu vou ver, aleluia O discípulo nos profeta Falar sobre quando é a destruição do templo Olha, o discípulo está dizendo Mas que é tanto bonito, mestre Aleluia Olha que edifícios, lindo, mestre Olha que maravilha Creio eu, meu irmão Que naquele momento, meu irmão Creio eu que naquele momento Os apóstolos estavam admirados Aleluia Com as coisas que o mundo oferece Os apóstolos estavam admirados Aleluia Com o templo feito de ouro Aquilo ali tudo lindo onde se espelhava Aleluia E eles estavam encantados Eu posso parar um pouco Com o pregador da palavra Posso aqui dar, aleluia A minha sugestão O meu pensamento de pregador é esse Que eu acredito Não está na Bíblia Mas que pedra Louvado seja o nome do Senhor E o que me chama a atenção, meu irmão Aleluia Porque Jesus estava dizendo Olha, tudo o que vocês estão vendo hoje é passageiro Um dia vai se acabar Aleluia Só que chega um momento Que os apóstolos de ir morrendo Vão chamar Jesus em um particular E vão dizer Mestre Quando sucederá a tua vinda Aleluia Quanto vai acontecer, mestre Em outras palavras Que o Senhor vai voltar Nos céus, na terra Para pegar o teu povo Só que Jesus vai dizer Pô, pera ainda Acautelaivos Tenhais paciência Louvado seja o nome do Senhor Acautelaivos Que ninguém vos engane Acautelaivos Que ninguém vos engane Olha o que Jesus está dizendo Vocês têm que cautela Cuidado Para ninguém vos enganar Enganaram a muitos Isso são sinais Que antecipam A volta dos vestidos Eu pergunto para você No século que nós estamos vivendo No século XXI Aleluia Tem ou não tem Milhares e milhares De falsos profetas Que estão escandalizando O Evangelho Que estão escandalizando A palavra de Deus Que estão Louvado seja o nome do Senhor Fazendo uma coisa Fazendo outra Enquanto não é Deus Que está mandando Porque a palavra de Deus Ela vai dizer Que o reino de Deus Ele é Organizado O que nós vamos ser hoje São só os profetas Revelando O profundo Em oculto Aleluia Só que Louvado seja o nome do Senhor Lá no íntimo Lá no oculto Tem coisas Mais ocultas Na vida deles São aqueles Que pedem dinheiro Aleluia São aqueles Aleluia Que trabalham Louvado seja o nome do Senhor Com todo tipo Aleluia De coisas Que não agradam a Deus Vamos lá Tem um que Eu vou falar Eita Tem um que A vassalurgida Oh meu Deus Leva a vassalurgida Para casa Aleluia Tem um que Pega a taja O teu carro Traz para ungir Oh meu Deus Tem uns que Repaga o mineral Aleluia Meu Deus Eu vou falar Eita Segura Aleluia Tem uns Aleluia Leva Não sei o que Mas lá Leva o cajado Do Moisés Segura Do mal santo Está arrependido E outras De outras Marganha Que existe Aleluia Tem uns Que eu vou falar Segura Está descendo Quando eu começo Tem uns Que diz Olha O Gabriel Aí Olha o Gabriel Pelo amor de Deus Vá conhecer Libra Vá conhecer A palavra É pelo poder No nome de Jesus Não é no nome Da vassourugida Da chá rugida Ah eu vou ali Mas ainda tem uns Que tem uma fitinha Para ver Coloca a fitinha Aleluia Ou então vai para Novena Santa Eita Vou falar Vai para Novena Santa Vai para a campanha tal Campanha tal Ei Faz o voto tal Aleluia Se tu fizer o voto Aleluia Em tantos dias Tu vai ver Ou seja Não quero dizer Se tu faz o voto Deus é obrigado A resolver o teu problema Por causa do dinheiro Porque tu voltou Então tu está dizendo Deus Eu vou te dar tanto Você não está dando para Deus Você está dando para o homem Que lantra Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Segura Vamos lá Simbora Meus irmãos Tenha esse cuidado Porque os dias são difíceis Os dias Essa primeira Que eu estou falando aqui É sobre Os falsos Profeitos Estão aí A visão dele Não é A visão dessas pessoas Você sabe Não é Almas Oh meu Deus Mas é dinheiro É penso material Foi aquilo que Jesus disse Tudo vai passar Tudo vai se acabar Mas eles estão correndo Atrás de uma prata Que vai se acabar De um homem Que vai se acabar Aleluia O que vale para eles Aleluia Não é a tua vida Não é a minha vida Verdade Aleluia Hoje está desse jeito Se tu tem Compartilha essa pregação Aleluia É o Deus é bom Se tu não tem Ou Tu não vale nada Hoje tu salvou O que tem para o homem Mas deixa eu te dizer Uma coisa Talvez você não tenha Não sentado Talvez você esteja Desesperado Sem saber o que fazer Talvez todo mundo Te desprezou Mas eu vou te dar uma notícia Que Jesus de Nazaré O Nazareno Ele olha para você Não por o que você é Oh meu Deus Não por o que você tem Aleluia Mas por aquilo que você representa Para ele Olha só o mistério Por aquilo que você representa Para ele O que é que você é Diante de Deus Ele olha para você Da forma que você está Da forma que você é Como você é Diante de Deus Eu sou cego Eu sou adorador Eu sou pequeno Então Deus olha para ti Mas quando você diz Eu sou grande Eu sou isso Eu sou aquilo Eu sou tal Deus não está com grande Ei, eu vou falar Deus não está com quem se achar Oh glória Segura que é forte Deus não está Aleluia Com aquele Que tem muito Mas não é paz Segura que é forte Essa live Meu Deus É forte na história Aleluia Então os muitos Se lembram o nome Dizem eu sou Cristo E enganaram muitos Eu te pergunto Quantos dias existem na terra Milhares de Jesus E tem milhares de seguidores deles também Quantos profetas Que falam Em nome de Deus E não acontece Escandalizando a obra Porque Satanás Ele é anticristo Ele quer imitar Deus Por que ele quer imitar Deus Vamos lá mais um pouquinho Aleluia Simbólico Inspirador Aleluia Você congrega Em uma igreja na terra Você congrega Em uma assembleia Uma mãe e pessoa junto Uma mãe e pessoa junto Na hora que você Quiser entender Interpretar Só que o teu adversário Lúcio Ele congregava no céu Aleluia E a igreja E a igreja E os irmãos E os anjos Que estavam ali Diante de Deus Desculpando a Deus Mas no dia Ele se rebelia E cai Para a terra Aleluia Ai o ser humano Começou Ficar A situação O estado do ser humano Começou a ficar Macabro Caos Por que? Porque a Bíblia A Bíblia Ai daqueles Carpe da terra Porque o diabo Tem grande Vídeo de vocês Sabendo que já O tempo Já está Já está se fechando Então deixa eu te dizer Uma coisa Satanás Ele é conhecido Na Bíblia Como um anticristo Ele quer vir antes De Jesus Então ele morre A Bíblia diz Que pela árvore Oh meu Deus É forte Conhece Os seus filhos Glória a Deus O meu Deus Uma árvore Mar não pode dar fruto bom Eu pergunto Para você Eu, você, nós Que fruto Nós temos dado Para Deus Porque uma árvore Que não dá fruto Aleluia Uma árvore Que não dá fruto Mais de jeito nenhum O que é que ele faz? Ele vai arrancar Ele vai lançar fora Mas aquela que está dando fruto Ele vai contar Ele vai cuidar Ele vai lidar Para que tem muito fruto Então Tenha cuidado Com os falsos Que estão no mundo E Jesus disse Nem todo aquele Que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino de Deus Mas aquele que faz a vontade Meu Pai Que está nos céus Muitos naquele dia Me dirão Senhor, Senhor No teu nome Eu estou sem demônio Que existe E daquilo Ele vai dizer Abaicaivos de mim Pois que praticaram Eu vou dar O meu nome Estava fazendo a obra Mas a Bíblia diz Que Deus tem sete olhos Estava fazendo a obra Mas estava enganando O seu pastor Estava enganando A sua esposa Estava enganando O seu filho Estava fazendo a obra De qualquer jeito Estava relaxado Até que a trombeta Tocou Aleluia E não deu tempo De se arrepender Mas Jesus está vindo aí Não como advogado Mas está vindo-se Como o leão Não está tendo tempo De ajudar Aleluia Como aquele que vai Reder em Israel Jesus está vindo aí Louvado seja o nome Do Senhor Como aquele que tem Aleluia Ele tem Diz a palavra de Deus Que ele tem Vargas de ferro Para reger as nações E na sua cor Ele está escrevendo Rei dos reis E Senhor dos Senhor Aleluia Existem vários Deuses Eu vou falar Está descendo Existem vários Deuses Que as pessoas Se apegam Aleluia Existem vários Deuses Que as pessoas Se apegam Meu Deus aqui Meu Deus ali Meu Santo Pula e tal Mas só um É santo Só um É santo E Jesus De Nazaré Eu sou alto Ao homem Ao princípio Ao meio Ao começo Ao fim Nenhum Deus Se formou Antes dele E depois dele Nenhum Deus Haverá Escute Muitos viram Meu nome Dizendo Eu sou Cristo E ganharão Muitos Segura Primeira parte Eu falei Dos falsos Acautelários Que ninguém Você gane E Pedro Também vai Advertir Vai crescer Que já Muitos Falsos Papel Tem morrendo Tem se levantado No meio de nós É por isso Que tem que ter O discernimento De espírito É por isso Que tem que ter O discernimento Das línguas Aleluia Muitos Tem se levantado No meio de nós Porque já é Última hora Vamos Agora Sair A parte A Aqui é só Um pouquinho Porque se eu Falar Eu vou passar Duas horas Vamos Para a parte B Muitos E é meu nome Se não Eu sou Cante E ganharão Muitos Vamos Eu virei De guerras Um rumo De guerras Olha E não 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 Tem um Bucato De profeta Repetindo o que está na Bíblia Quem é que não sabe O maior profeta Jesus Há dois mil e vinte e dois anos Ele falou isso para nós Ele falou A palavra dele é passado Presente e futuro Ele falou naquele tempo E estava falando para os dias Atuais Eu acredito Naquele momento Que Jesus lança Aquela profecia Já começa a acontecer Enquanto Jesus não lança A profecia Não acontece Mas no momento Que ele começa Lançar a profecia Já começa a acontecer Guerra Um rumo de guerras Porque a guerra Não é só da agora As guerras Não é só da agora É de muito tempo Só que para o final Elas tem que Explanar Um rumo de guerra Um rumo de guerra Eu te pergunto Como é que está A Ucrânia agora Como é que está A Rússia Ah você está mal informado Eu te pergunto O que a China está preparando Eu te pergunto O que a China está Sobre cada dia Um dos países mais A guerra mundial Todos os presidentes Correndo Vão perder o controle De tudo De cada Cada presidente Isso é uma crença minha Eu estava até comentando Agora com os bastidores Que a gente viajou A gente estava no debate E eu disse A minha crença é essa Que depois dessa terceira Guerra mundial O caos vai ser Completo Aí o anticristo O filho da perdição Ele irá se manifestar Porque ele já está no mundo Falta só ele se manifestar E ele vai trazer aquela falsa paz Quem estuda escatologia sabe Que ele vai trazer a falsa paz De três anos e meio Três anos e meio Ele vai trazer a falsa paz Aleluia E ele vai edificar O terceiro templo Lá em Israel Porque Israel rejeitou o Messias Estão aguardando O Messias E nós gentios Aceitamos o Messias A Bíblia diz Que os últimos serão os primeiros Primeiros serão os últimos E o que é isso? Aleluia Porque nós Não tínhamos promessa de salvação Nós era gentil Nós não tínhamos promessa de salvação A salvação era vinha para os judeus Aleluia Como eles rejeitaram o Messias Como eles rejeitaram o Cristo Então nós sigaremos Aleluia Na mão de Jesus Nós seguremos Nas promessas de Jesus Então Quando Israel Edificar O terceiro templo É edificar Na Israel Para que o inimigo Venha se sentar Aleluia O que é que vai acontecer? Aleluia Durante três anos e meio Ele está tudo ok Ele vai trazer o controle Do mundo todo Completo Vai ter controle Para tudo Só que depois de três anos e meio A palavra tem que se cumprir Ele vai ter o controle De tudo Aí vamos saber Aleluia Que ele é o anticristo Aí Israel vai Clamar ao Senhor Mas creio eu Que nesse tempo A igreja Já foi tirada da terra Porque o Senhor disse Que nos Ia nos guardar Aleluia Na hora da tentação Que iria vir Sobre todo mundo Para salvar todos Que estavam na terra O Senhor disse Que nos guarda E nós estamos esperando Se tirados dessa terra A qualquer momento Aleluia Se na grande tribulação É morrendo Já está assim As pessoas estão depressivas Estão morrendo Então você sabe O que fazer da vida Agora você imagina Na grande tribulação Aleluia A primeira Trombeta Nem tocada Ainda foi Aleluia São princípios De dores Aleluia Guerras Rumores de guerra Já está aí Acontecendo Guerras Rumores de guerra Nação contra a nação E reino contra ele Olha Guerra Rumores de guerra Nação contra a nação E reino contra ele Já se deixou bem claro Guerra Rumores de guerra Nação contra a nação E reino contra ele Quatro coisas Que Jesus falou Para completar Tudo isso que está Acontecendo Aleluia Levado seja o nome Do Todo Poderoso Apera guerra Rumores de guerra Nação contra a nação E reino contra ele E aí vai dizer E apera fome e terremotos Olha Em vários Aonde? Lugares Essa é a propícia Da palavra Apera fome Apera terremoto Em vários lugares Eu pergunto É todos os lugares? Não É vários Quem falou foi o Messias Jesus de Nazaré Apera levada Seja nome do Senhor Terremotos Apera fome Em vários lugares Terremotos Tudo isso Está acontecendo E ele vai dizer mais Que o amor de mundo Vai explicar E por se multiplicar Iniquidade Eu vou falar Irmão Oh meu Deus Está dando graça E por se multiplicar O pecado Vou falar Por se multiplicar A igreja Não vou lá A igreja A igreja Ninguém quer receber Mas disciplina Hoje Ninguém aceita Correção Hoje Porque se sai daqui Disciplinado Sai daqui Porque foi corrigido Tem igreja Para oba Oba De todo jeito Ah tem a igreja Do fã de gospel Meu Deus do céu Tem a igreja Do rei gospel Tem a igreja Do pagode gospel Tem a igreja Da boate Tem a igreja Do carnaval gospel Ei Deus não está No meio Dessa bagunça Aleluia José Ele governou Oh meu Deus Segura José Ele governou O Egito Mas o Egito Não governou José Aleluia O Egito Está entrando E morrendo Dentro das igrejas E alguém está dizendo É revistoso Alguém está dizendo Ah está no pé da letra Aleluia É melhor nós ficarmos Dentro da letra No pé da letra Com Jesus Do que Aleluia Aspega Pegar o evangelho É libertinal Libertino Aleluia Não Eu vou pra mim Eu vou pra cá Eu vou pra cá Quando eu vou falar Tem igrejas Aleluia Que estão errando o Egito Pra dentro delas Estão deixando o Egito Dominar elas Quem tem a cerveja Góspel Quem tem o cigarro Góspel Tem irmã Que tem dois Barra da roupa E morrendo Aleluia Oh Tem irmã Que quando eu termino O culto Ah lá Nas igrejas liberais É assim Ela estava conversando Com o outro Aleluia O marido Às vezes até dormindo Meu Deus Segura Tem irmão Que está da mesma forma Louvado seja o nome do Senhor Tem irmão Que está tomando a cerveja Góspel Tem irmão Que está dizendo assim Um vizinho Pra voltar Liga É o coração O que tem a ver Eu quero dizer pra você Que é nas pequenas coisas Que o diabo te pega É nas pequenas coisas Meu Deus Que o inimigo te pega O adversário não brinca Ele é como a serpente Aleluia E você não sabe Você não sabe O perigo que você está passando Você não sabe O perigo que você está passando Porque Satanás Ele acha tudo Ele está como o leão Não o leão de Judá Não o nosso leão de Judá Mas ele está como o leão Buscando Ao derretor ali Está ao derretor buscando Quem possa tragar Ele está clamando como o leão Não o nosso leão de Judá Mas o inimigo Ele está tipo o leão Buscando Quem possa tragar Então eu quero dizer pra você Uma coisa Se você Aleluia Vazilar Que nem diz aí O popular Você está frito Você está ferrado Aleluia Ou você Aleluia Coloca tua cara no pó Ou você pede misericórdia E cremência A Jesus Ou o adversário Vai te destruir Porque Deus Vai permitir Que o inimigo Destrua Muitos que estão aí Usando o nome dele Vão Como se o nome dele Fosse Uma coisa qualquer Usando o nome do eterno Pra ganhar dinheiro Pra ganhar carro Pra ganhar emoção Vivendo Vivendo Aleluia Como se o evangelho Fosse comércio Eu quero dizer pra você Que comece antes Da palavra de Deus Se prepare Comece antes Da palavra de Deus Porque vocês Porque vocês vão ter com Deus Não é só no dia Do juiz Mas nesta terra Deus Deus não mandou você Fazer essa questão Ah Tem pastor Tem irmão Que só vai Ver a ovelha Se a ovelha tiver Alguma coisa Pra dar Se não tiver Não vai Aleluia Tua recompensa Está aqui No teu carro Tua recompensa Aleluia Está aqui Aleluia Na tua casa Na tua fazenda No teu avião No que tu tem Mas lá no céu Tu não tem nada Diante de Deus Aleluia Eu vou falar Tu despreza o pequeno Mas saiba alguma coisa Quando você despreza o pequeno Deus Ele acolhe Aquele que você despreza Tua mochura vai se acabar Rapaz Tua mordomia vai se acabar Jesus Está voltando E não vai mais demorar Eu vou encerrar essa live Dizendo uma coisa Pra você Que é a hora É a hora De você Pedir clemência Misericórdia Ao eterno Porque ele Estava aqui E quando Ele voltar Ali A gente vai ver Quem é E quem não é Ele vem Tu me diga Que ele vem Tu me diga Pelos sinais Oh aleluia Tu me diga Que ele está bem aí Tu me diga Que ele está bem aí Tu me diga Que ele está bem aí A qualquer momento A qualquer hora Dessa Os céus vão se abrir E aparecerá o céu Filho do homem Filho com seus anjos Com trombetas E ele faz Os mortos Camino da terra Escolher os teus Escolhidos Eu pergunto Pra você Pra encerrar Como é que você Está diante de Deus Se a tua vida Não toca hoje Como é que Eu estou a vida Eu vou me encerrar Dizendo Tira essa mágoa Eu não vou Pra cara dela Eu não vou Pra cara dele É meu Deus Então você não vai Pra cara de Jesus Porque Jesus Ele vai Pra cara de todo mundo Aleluia Só que todo mundo Não vai com a cara de Jesus Vai na língua Prata diz A bola revela Canta Hum Está no lugar Na terra Jesus está olhando Para o coração E está dizendo assim Mas dentro do coração Tem um perdão Que não foi liberado Ele tem o raio X Quando ele olha Para o coração Ele sabe Como é que está O doido É lá Que tem o coração Por dentro dele Ele não é um homem Que só recupera Ele é um Deus Que recupera Agora Que tem o portanto E sabe Todas as coisas Eu quero Encerrar dizendo Pra você Que toda obra de macubá Ele é do mundo Ela foi que estaria Que toda obra Que jogada Na tua vida Hoje Jesus coloca A porta É hoje Na autoridade Agora Aonde você estiver Agora Receba de Deus Agora A graça Receba agora O poder Receba a glória Seja curado agora Eu acredito Que Jesus Cristo Filho de Deus Ele cura pessoas agora Ele abre porta Agora pra você Ele liberta você agora Pessoas que estão Nos assistindo agora Em nome de Jesus Que frequenta Alguma coisa pra você Você vai seguir Pago aí agora A glória de Deus Deus Visita Agora O Ceará Visita Meu Deus O Brasil Visita O Nordeste Visita Os países Meu Deus Apresentando O país Da Alcântia Meu Deus O país Da Alcântia Visita Meu Deus A Rússia Visita Todos os países Meu Deus Que já estão Se levarando Para agradecer A guerra A mostrar Deus Não faça A minha vontade Não faça A vontade Para o profeta Para o pastor Para o bispo Mas faça A tua vontade E reze Para você Nesta porra Meu Deus Aquilo que o Senhor Mandar na terra Está mandado Meu Deus Quem é nós Vai contra Aquilo que está escrito Eu só sei Meu Deus Que tudo O que está escrito Irá Acontecer No teu tempo Pai No nome De Jesus Amém Eu peço Pela vida Meu Deus Doceano Que está aqui Meu Deus Também Pelo morrendo Pela sua esposa Pelo seu filho Pelaquele lar Pelo seu Madre Deus Querido Deus Muito obrigado Pela porta Que o Senhor Que abriu Meu Deus Apai No nome De Jesus Cristo Nazaré Eu acredito Que o Senhor Da glória Que a glória Da segunda Casa vai ser Maior Que era a primeira Eu acredito Meu Deus Eu profatizo Isso no teu nome Sobre a vida Dele Meu Pai Que tempo Meu Deus Muita chuva Muita chuva Aqui no Matões Fica nessa paz De Deus Nessa manhã Que terça-feira Eu ia falar Domingo Terça-feira De Jesus Eu ia falar Tudo aquilo Que estava Amarcado Mas pelo poder Do nome De Jesus Cristo Nazaré É que Amarra Hoje O Pai Visita Aquele terreno O Pai Visita Aquelas pessoas Que tem sido Aniversário De teu filho Agora Visita Levar de um martelo Nesta manhã Dá a sentença Jesus Na vida Do meu filho Nesta manhã Sobre aquelas Peçês Que Deus Que tem sido É Vantável Meu Deus Ah meu Deus O Senhor Dá a sentença Nesta manhã Pai amado Pai querido Ah seu Braga É Seu Braga Chuva Aí Oh Sua 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 Muita chuva Aqui Tudo aquilo Que não vai De ti Tudo aquilo Que não vai Do teu agrado Seja 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 Agora Quebrada Seja Agora Arrancada Deus Em nome De Jesus Estão Moçada Teu Peça Teu Bolsa Teu Lagoa Seca Teu Meu Deus A parada É Tua Meu Deus Amado Seu Pé Teu Meu Deus O Nordeste Meu Deus É Teu Visita 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 Meu Deus Vai quebrando Agora Pai Toda obra De Jesus Meu Deus Vai se cruciar Aonde tiver Agora Meu Deus Então Tome Agora Meu Deus Vai colocando Por terra Meu Deus Vai salvando O homossexual Vai salvando A lésbica Vai salvando O desarricante O bandista O espiritismo Vai salvando O pai O católico Meu Deus Vai salvando Meu Deus Amado Meu Deus Querido Aquele que está lá Na rua Meu Deus Aquele que está lá No presídio Agora Vai salvando Vai libertando Vai transformando Terra Agora Todos esses espíritos Meu Deus Que entra no corpo Dessa Pessoas Meu Deus Para matar Meu Deus Todos esses espíritos Meu Deus Que entra no corpo Dessa pessoa Que vai salvá A vida Vai embora Tira no mundo Vai embora Tira no corpo Vai embora Você que tem Tranca na porta Vai embora Tira na morte Você que tem Matado Muitas pessoas Que vão Muitas filhas Sai no quarto A cidade Como agora Porque Deus Obedeceu Mas o espírito De vida Vai lá Agora O espírito De vida Quer dizer Que é o filho Sede Ele está lá Agora Na UTI E está tirando Alguém Na UTI Hoje Aleluia Está tirando E morrendo Alguém Na UTI Hoje O espírito De vida Está aí Na UTI Está tirando Alguém Do coma Aleluia Meu Deus A glória Está forte O espírito De vida Está entrando Hoje Morrendo Em favela O espírito De vida Está dizendo Assim Eu vou Ressuscitar Aquilo que está bom Eu vou pegar Aquele que está Na droga Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Afinar Eu vou Deus está Arrancando o reino Agora, enfermidade, a maior sombra do corpo, a nova sombra, Deus está arrecando enfermidade em vida de pessoas, é maior que a mais, do creme morrer, Deus está arrecando enfermidade agora, mas as regras de vida, Deus está arrecando pessoas internacionais, reveladores de nossos internacionais, que estavam desesperadas, sem saber o que fazem mais, nas suas filhas, Deus está arrecando pessoas que estão em frente aos mais dias, tem pessoas que fazem, tem pessoas que fazem, as vezes que não dormem, oh meu Deus, tem pessoas que estão morrindo e de repente elas tem um surto e acorda, fica quase um desparado, é um adversário, oh meu Deus, relax, é pior, aiás, mas Deus está arrancando hoje, Deus está arrancando, pessoas vão dar testemunho, o que Deus está fazendo é Deus, é Deus, é Deus, não é homem, é Deus, o Espírito Santo é que vai agora, em rio de pessoas que estão hoje, eles estão modelizando assim, eu não vou mais não, eu vou desistir, eu vou largar a rede, Jesus está dizendo, modelizando alguém, ei, porque você constrói uma rede, eu vou falar, Jesus está dizendo esta manhã, porque você constrói uma rede, eu pergunto porque você constrói uma rede, Jesus está dizendo alguém, pega com a rede, Deus está dizendo, pega com a rede, e volta para o mar, aleluia, porque a peste que é grande vai acontecer agora, não paga, aleluia, Deus está dizendo, pega com a rede, lembra de onde ele cair, que bom, é repente, começa a praticar as primeiras obras, Deus está falando de rede, que Deus deu reino para alguém pescar, alguém parou, por causa de calúnia, por causa de nervoso, por causa do apontamento, Deus está dizendo, pega com a rede, pega com a rede, pega com a rede, porque tu vai pescar agora tu vai comigo, e eu vou dizer, prática, onde aonde é que está o Deus, aonde é que está o Deus, Jesus, quem foi que disse, meu irmão, quem foi que disse, meu irmão, que alguém vai parar pelo ministério, foi uma mulher, ou foi um ser, ou não sabe, o que está achando, aleluia, Deus está dizendo, que tem visto, as noites, não tem sido bem dormida, as lágrimas, tem destino, tem rolar, porque alguém tem tocado em você, alguém tem falado, água de você, Deus está dizendo para você, deixa nas minhas mãos, deixa nas minhas mãos, porque eu estou entrando hoje, eu estou entrando hoje, Deus está visitando alguém agora, Deus está entrando agora com salvação, com libertação, com cura, mas a maior cura que Deus está dizendo nesta mulher, é a cura da alma, é a cura do Espírito, ele quer tirar a prepotência, ele quer tirar o eu, ele quer tirar o eu, ele quer tirar a prepotência, ele quer tirar a ira, ele quer tirar o eu, ele quer tirar a natureza, é dado de atão a natureza atâmica, que ainda está dentro de você, o animal que tem despertado dentro de você, ele está dizendo, eu vou tirar a ira, eu vou tirar o folhão, eu vou tirar nesta manhã, eu vou remover o ótimo, Deus está removendo hoje, Deus está removendo hoje de vida de pessoas, Deus está removendo hoje de vida de pessoas, seja curado, seja eterno, seja da sua mão, lembre-se que eu vou encerrar, Jesus está voltando, se prepara, porque a arca, ela vai fechar, o dilúvio está vindo sobre a terra, a arca vai fechar, foi só até aqui, em nome de Jesus, amém. Que na paz, Deus abençoe, meus irmãos, nessa abençoada leve aí, fica em nome de Jesus Cristo, e fica nessa mensagem aqui, destinada para o seu coração, fica essa imagem aqui de chuva, abençoada em nome de Jesus Cristo, que na paz, que na benção a todos, em nome de Jesus.